Boa tarde, gente! Então, estou aqui fazendo a rega dessas meninas Troquei o substrato de algumas, outras eu só fiz completar, né? Que às vezes vai ficando baixo o substrato Conforme a gente vai regando, a planta vai baixando, né? Então, algumas eu troquei o substrato e outras eu completei Então, gente, chega essa época em algumas regiões É o inverno, né? E sempre tem aquelas dúvidas sobre a questão da rega Sobre a questão de adubação, né? Então, são muitas dúvidas quanto a isso Para quem já está um tempinho aí no cultivo A pessoa já pegou um jeitinho com elas E já sabe mais ou menos como lidar no inverno, né? Mas para quem está começando agora É um pouquinho complicado porque a rosa do deserto É uma planta que ela é bastante exigente em questão de calor, né? É uma planta que ela precisa de bastante luz natural Pelo menos aí umas 5 horas de sol por dia Então, quando chega nesse período É normal, tá, gente? Que as plantas fiquem um pouco mais feias É normal que elas percam as folhas Algumas que são mais fortes Elas conseguem manter a folhagem Algumas até conseguem florescer um pouco Mas, no geral, é uma época em que As plantas ficam mais feinhas, né? Vamos dizer assim Então, o que acontece? Chega nessa época Como é que fica a questão da rega? A rosa do deserto A gente já sabe Que ela tem ali um reservatório, né? Essa barriguinha dela Que a gente tanto gosta Que a gente aprecia tanto Que é o caldex É justamente o reservatório dela Então, gente Não se preocupem Se tiver frio na região de vocês Vocês não vão precisar Estar regando muito A rega vai ser bem pouca Vai ser diminuída Tanto em quantidade de regas Quanto em quantidade de água Aqui eu estou fazendo a rega Do jeito que vocês estão vendo Porque aqui está quente Aqui a temperatura está Entre 33, 32, 34 graus Durante o dia E de madrugada O mínimo que chega é 23, tá, gente? Então, aqui está quente Aqui para a gente Está começando Nosso período mais quente Essas aqui também, ó, gente Eu fiz o replantio delas também Umas plantas maiores Como aqui está quente, né? Estou replantando Estou fazendo poda Então, aqui para mim está ideal Mas para quem mora aí Nessas regiões Onde o clima não está tão bom O ideal é que você No inverno Não se preocupe Tanto com questão De adubação Eu vejo muita gente Preocupada com adubação No inverno Como se você fazer Uma adubação Fosse Sanar todos os problemas Que vêm com o inverno Eu acho que a pessoa Fica ali no desespero De ver que a planta Começa a perder folhas Que a planta Começa a diminuir A floração E acha que tem Que adubar muito E não é o correto Tá, gente? Você vai estar diminuindo A questão da adubação Até porque É um período Que a planta Ela cresce um pouco menos Ela desenvolve um pouco menos Ela acaba também Ficando mais lenta Em todos os processos dela Então não tem porque A gente está colocando Tanta adubação Então qual vai ser A nossa preocupação Nesse período aí do inverno Vai ser manter a planta saudável Quando eu digo saudável Não é porque a planta Está sem folha Que a planta não está saudável Ela está saudável Às vezes fica com pouca folha Por conta Do frio Né? Então isso daí É um tipo de defesa Da planta Ela solta as folhas Que é pra ela Precisar de menos energia Ali pra Pra se manter Durante esse período Então O que é manter Essa planta saudável? É você Aplicar o seu fungicida Aplicar o acaricida Manter a parte de A parte de Prevenção de pragas Em dias Porque é uma época Que aparece Muita 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 praga Por quê? É uma época Que a gente acaba Relaxando um pouco mais Por conta do frio Por conta das chuvas E eles se aproveitam Né? É uma época Que aparece muita É coxonila É pulgão É aqueles Percevejo É ácaro Então eles acabam Aparecendo mais Nessas épocas Então o mais interessante É você manter A planta saudável Cuidar A planta Tando com o caldex Bem A planta tá bem Tá gente? Folha Nasce tudo De novo A hora que começa A melhorar ali O clima Já começa A nascer Tudo De novo É Outro cuidado Que você tem que ter Aqui Você tá vendo Que eu tô regando Aqui já tá no final Da tarde Já é quase Dezoito horas Aqui E agora que eu tô fazendo Aqui a minha rega Por quê? Porque aqui o clima Tá quente Durante o dia Como eu já falei Ali por Trinta e dois Entre trinta e dois Trinta e quatro graus E a sensação térmica É bem mais Porque aqui quase não venta Venta muito pouco Então acaba que Os trinta e quatro Trinta e três Vira trinta e seis Né? Então fica bem quente Então eu molho esse horário Mas pra você Que tá em uma região Onde tá frio agora Você vai perceber Que sempre as temperaturas Mais altas São durante o dia Né? Quando vai chegando Pro final do dia Já vai caindo A temperatura Então você vai evitar De molhar Nesse horário Que eu tô molhando agora Porque aí pra você É diferente Então você vai aproveitar De tá molhando aí É... No período da manhã Você vai aproveitar Por quê? Quando chegar ali No final do dia Que... Que começa a ficar mais frio Você já vai tá Com a sua planta Já bem escorridinho O substrato Então a planta Vai chegar no período Da noite Quando é mais frio Já mais seco Tá gente? Então isso vai ser melhor Aí pra planta de vocês Aqui olha Tem umas plantas Que eu dei uma suspendida Essa daqui gente Eu vou depois Tá fazendo a retirada Dessas raízes aqui Eu não quis mexer muito Porque eu tô com muita planta Essa daqui eu já podei ela Eu tô com muita planta Pra mexer Então eu não dou conta De tá tirando todo o substrato Tá limpando essas raízes Então a maioria Eu só tô suspendendo elas Vou deixar o substrato Cair naturalmente E conforme o substrato vai descendo Eu vou tirando as raízes Que forem ficando de fora Então não vou Tirar todo o substrato Da planta Então olha Tô mexendo aqui Consegui Já replantar algumas Né? Como vocês podem ver aqui Essas aqui todas Tão com substrato aqui Ó Novo Eu vou mostrar também Ali da outra bancada Vou aproveitar Pra tá mostrando pra vocês Também os arábicos Né? Que eu fiz poda Já tem uns dias aí Que eu fiz a poda Desses arábicos Olha aí gente Como é que eles estão Estão bem bonitinhos Ó Olha aí como é que tá A copinha deles Uma copinha bem fechadinha Olha aqui o outro Esse daqui Ele tinha só três galhos Não sei se vocês lembram Ele tinha três galhos Agora olha Tá ficando com uma copinha Bem bonitinha Esse aqui também Também olha Também foi podado Olha que belezinha Gente que tá Esse aqui também Esse aqui deu um pouquinho De ácaro Ó Por isso que ele tá Com a folha manchadinha Esse aqui gente Foi o que Eu fiz a poda Das ponteiras E eu tô fazendo E eu tô fazendo esse trabalho Aqui olha De abertura de copa Ele já tá Olha bem brotadinho Olha ainda As pontinhas Que eu fiz a poda Olha Tudo saindo brotinho Olha Dois Três Dois Três Ó Brotinhos Então tá ficando Olha Bem bonito Mesmo Quase todas as pontas Olha Saíram de dois A três brotinhos Olha que lindo Aqui eu já vou Tá Já vou tá Também Dando uma puxadinha A mais Daqui mais uns dias Já deu uma folgada Ó O galho já tá vindo Então eu vou baixar Mais um pouquinho Só um pouquinho Mesmo aqui ó Pra tá arrumando Porque como Esse fio aqui Ele é um fio de É Como é que chama Gente pra isso Até escrescia Agora Sei que esse fio aqui Ele tipo Que ele estica Um pouco né Então já folgou Eu vou dar mais uma Puxadinha aqui Aqui olha Foi aquele obezum Eu fiz a mesma coisa Eu podei ele todinho Deixei ele Bem peladinho Ó como é que ele já tá enchendo Gente aqui ó De broto Tá enchendo aqui Olha de brotações Já tá ficando Bem bonitinho né E assim vai gente Vai trabalhando devagar As plantas E Elas vão Dando aí a recompensa Pra gente né Eu tô ansiosa Pra que cresça logo Esse esbrotinho aqui Quero ver Como é que vai ficar Essa copa dela E tem as outras As outras Eu vou estar mostrando Num outro vídeo Vou ver se eu arrumo Elas todas juntas Pra estar mostrando Pra vocês Como é que estão Mas essa daqui Foi a primeira Que eu fiz Então ela tá Mais adiantada As outras As outras ainda É uma flor É uma flor grande E eles estão Bem grandes Olha os enxertos Dela Estão bem desenvolvidos Porque eu fiz muito Então vendi alguns E como era muito Os que ficaram por último Estão enormes Então é isso Então é isso gente Queria mais aqui Mostrar um pouquinho Pra vocês E falar um pouco Aí desses cuidados Né Eu vou só Distanciar aqui Um pouco Pra mostrar Essa parte Aqui pra vocês Olha Que legal que tá Né Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo